Olá, fique por dentro do que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, agora no Minuto da Câmara. Na sessão plenária do dia 22 de outubro, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. O primeiro denomina de Área de Lazer e Convivência, Alegria de Viver, uma praça localizada na Avenida Paulo Lauda. O segundo projeto corrige a grafia de um logradouro situado no bairro Lorenzi. Já o último denomina de Rua Sul, a atual Travessa D, localizada no bairro Juscelino Kubitschek. Já na sessão plenária do dia 24, foi aprovado um projeto de lei. Ele obriga bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis a colocarem cardápios em braile à disposição de seus clientes. Em sessão solene, a Câmara entregou a comenda Santos Dumont a Jones Carlotto, primeiro sargento da Ala 4. A comenda é destinada aos militares da Força Aérea Brasileira, que mais se destacarem tanto na atividade militar como na sociedade civil. O projeto Construindo Cidadania foi até a escola Kaique Luizinho de Grande, a vice-presidente da Câmara, vereadora Lucie Duartes e servidores do Arquivo Geral de Relações Públicas e da Procuradoria Jurídica falaram para aproximadamente 400 estudantes a respeito do processo legislativo, da história e das rotinas do Parlamento Municipal. Cerca de 80 alunos realizaram visita às dependências da Câmara. Eles são da escola Antônio Alves Ramos. A presidente do Parlamento, vereadora Cida Brizola, recepcionou as crianças e explicou um pouco sobre o funcionamento e a estrutura do legislativo. A Comissão de Educação segue mediando conflitos das escolas municipais. As demandas das escolas Maria de Lourdes Castro e Sérgio Lopes foram ouvidas pela superintendente do setor de gestão de pessoas do município, Solaine Maria Maciérrer, e pela superintendente do setor pedagógico, Gisele Baurer. Veja essas e outras notícias no nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.